Música Oi gente, mais um recebido do mês, dessa vez recebido de abril Tô gravando esse vídeo antes do mês acabar, então se chegar alguma coisa fica pro vídeo do mês que vem, como eu sempre falo Como sempre tem muitos produtos de cabelo, muito lançamento, mas também tem outras coisas muito legais Eu vou mostrar tudo pra vocês agora Música Bom, o primeiro recebido desse mês veio nessa caixa aqui, já tem até um vídeo no canal falando sobre É um babyliss que enrola sozinho, da Irresistible Me, eu acho que é assim que fala Já tem um vídeo aqui no canal que eu mostro tudo, uso a primeira vez, abro junto com vocês E ele tá aqui, ele é muito bom, ele enrola o cabelo sem você precisar ficar fazendo Esse movimento, ele enrola muito mais rápido, o cacho dura muito tempo e ele é ótimo pra quem não tem muita habilidade Então eu deixo o link do vídeo aqui embaixo pra quem quiser ver, pra quem quiser comprar também Eu vou tentar intercalar o que é de cabelo e o que não é, tá? Eu recebi da Adref, vocês sempre veem, quem acompanha aqui o box de informação, eu sempre coloco o que eu tô usando no box de informação Da onde que é a blusa, qual é o batom, qual é o colar, da onde que é o acessório do cabelo, eu sempre coloco aqui E a Adref é uma marca de uma amiga minha que eu tô sempre usando os acessórios, são acessórios maravilhosos E aí lançou a coleção de outono e inverno, espero que eu não esteja falando errado Que é a coleção Caleidoscópio, que tem acessórios lindos, eu vou mostrar O primeiro é essa pulseira aqui, o fecho dela é de imã, então ela parece que são várias pulseirinhas juntas Gente, maravilhoso, pra quem tem pulsinho fininho que nem o meu, lindo, dá uma super carinha diferente no look Acho que minha peça favorita é esse cordão, que tem uma pedra, um cristal aqui E eu acredito muito em cristal e essas coisas, e tem uns spikes Gente, sério, sério, tá entrando pra minha coleção favorita Daí tem dois aqui que são parecidos Deixa eu traduzir Que eu já até usei em alguns vídeos e em algum look São esses dois aqui, que é tipo de miçanguinha, sabe E é aquele que você pode botar no pulso e dar várias voltas Ou você também pode usar como colar e dar uma, duas voltas, quanto o seu pescoço permitir Então eu escolhi dois, um turquesa e um preto E eu tô usando direto, se você me segue no Instagram Eu e aquele mesmo nos vídeos, você já viu que eu tô usando muito Mais uma pulseira, essa daqui é muito a minha cara, gente Ela tem uns penduricalezinhos, também é de corinho com imã E fica super fofo, porque é daquela que chama bastante atenção E eu adoro E por último, mais um colar Esse aqui tá perdendo o saco ainda Que é um colar duplo longo É daqueles que parece que são dois colares, mas são um só Um mais curtinho e um mais comprido Também tem moedas e coisinhas penduradas E eu amei Pra quem é do Rio, gente Ela faz, tipo assim, você pode ligar pra ela Ou mandar uma mensagem E aí ela vai na sua casa com a coleção toda pra você escolher Pra você ver de pertinho E é legal pra juntar algumas amigas, sabe? Pra ver tudo E pra quem não é do Rio, ela também vende pela fanpage Então eu vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser ver Porque os acessórios, além de lindos, não são tão caros Valem a pena E são de uma qualidade muito boa Então, Fydra, beijo E eu sou só fã Vamos lá, mais cabelo Da Lidscare eu recebi o Infinity Shine Que até tem resenha lá no blog Que é um spray de brilho com extrato de caviar e proteína de seda Gente, isso aqui é maravilhoso Vou até usar porque eu não usei ainda hoje Olha o cheiro Ai, queria que vocês conseguissem sentir cheiro Já tem resenha no blog Tô usando e amando Dá um super efeito no cabelo, sabe? Acordei e ai, meu cabelo tá esquisito Não tá legal Isso aqui já resolve Então tem resenha no blog Também deixo o link aqui embaixo Eu fui em um lançamento da Provenza Quem segue no Snapchat Conferiu algumas coisas E aí lá eu recebi uma caixinha Que tava linda com laço Mas eu já tirei Porque eu já usei algumas coisas daqui E aí dentro da caixinha A fita tá até aqui, ó Vieram algumas coisas Dentro da caixinha Veio isso daqui Que é um esfoliante e um hidratante Eu ainda não usei Mas já me falaram que é maravilhoso Ele é assim, ó Vem um encaixadinho no outro Aqui é o esfoliante corporal E esse meu hidratante É de Guaraná Nossa, gente Tem cheiro de Guaraná Fantástica mesmo Eu vou usar Eu vou usar e vou fazer resenha lá no blog Outros da Provenza São todos naturais, sabe? Com base de chá De Guaraná De coisas assim São muito bons Eu adoro E esse aqui eu ainda não usei Mas eu vou usar em breve Também veio um esmalte Da coleção My Sweet Summer Esse daqui é a cor Saint Tropez É uma cor bem bonita Meio que um Alaranjado Meio marrom Não sei que cor é essa Mas é uma cor bonita E eu adoro os esmaltes deles São muito bons Tem uma infinidade de cores lindíssima Então também vou usar Vou deixar minha unha crescer de novo Veio Um Isso daqui Vocês já com certeza já viram São aquelas meia calça de spray, sabe? Só que ao contrário da maioria Ele não é spray Ele é tipo um mousse E é Gente, eu já usei É maravilhoso Deixa a perna Olha Revitaliza, tonaliza E disfarça as imperfeições Tem vitamina E Ácido hialurônico Proteína hidrolisada da soja Ginkgo biloba Castanha da índia Estrato de arruda Ele deixa o cabelo Deixa a perna Como se tivesse Uma camada de meia calça Só que O spray você aplica E você não consegue ver Então às vezes fica toda manchada Esse daqui é um mousse mesmo Igual mousse de cabelo Então você espalha na perna Ele espalha bem Não transfere Não suja a roupa Seca na hora E a perna fica lisinha E ainda fica com Umas partículas de brilho É lindo o efeito que dá Eu amei principalmente Porque não deixa manchada E também veio Um batom Que esse daqui Minha mãe já tá de olho E eu vou dar pra ela Mas ó O batom deles tem uma coisa que eu gosto Além da embalagem bonita A tampa é de imã Então você pode levar Dentro da bolsa Que não tem problema Porque não vai cair A cor é essa daqui Um nude Não sei qual é a cor Deixa eu ver Mas tem aqui Não tem Tem FS18 E a cor é assim Um rosado Meio nude Um tom bem bonito Então Provanza Muito obrigada Eu amei os produtos E por último Mas não menos importante Da nossa parceira Casa Nostra Cosméticos Que sempre 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 Quase todo mês Tá aqui no recebido Porque eles me mandam Muita coisa A maioria das resenhas Do blog São eles que mandaram E aí dessa vez Eu peguei um kit Da Bioderm Que vem A bolsinha Vem um shampoo creme Um óleo de argã E uma hidratação Eu já usei Tô usando Pra fazer resenha E é mara Mas a resenha Em breve sai Tava em promoção E eu achei que muito Valeu a pena Eu acho que custa 50 e pouco no site Sendo que só o óleo Custa quase 50 Então valeu muito a pena Essa pechincha Do mês Peguei também Um lançamento Da Haskell Haskell Já falei que eu não sei Como se fala Que é da linha Cronopower Que é uma linha nova Um lançamento Que eles fizeram agora De uma linha Só do cronograma Eu acho que são Cinco itens Sendo três máscaras Um shampoo Eu acho que um finalizador Ou uma coisa assim E eu peguei a máscara Hidrata Porque a hidratação É a etapa Que o meu cabelo Mais funciona Então eu peguei Essa pra testar Já usei também Peguei um lançamento Da Lula Que é o exterminador De frizz Que é um bálsamo Pra você Um bálsamo finalizador O seu frizz Vai tirar férias prolongadas Vocês já sabem Que eu odeio frizz Eu tenho quase Que toque Compulsão Então eu peguei Esse daqui da Lula Pra testar Também estou usando E em breve Vocês conferem resenha E por último Foi uma indicação Da Casa Nostra Foi uma indicação Da Casa Nostra É um produto Pra cabelo cacheado Da linha Só mais cachos É uma água termal O Mectante Que não tem parabenos Sulfato Então a resenha Então a resenha Desse daqui Vai ser uma resenha Completa Dele funcionando Em cabelo liso E em cabelo cacheado Então aguarda também Que em breve sai E não esquece Que a gente tem Cupom Desconto Na Casa Nostra É só usar O código Comprada Mais Casa Nostra Na hora de fechar A compra Que vocês tem Desconto Então é isso Muito, muito, muito Obrigada a todos os parceiros Que enviaram essas coisas Maravilhosas Por causa de vocês Que o blog continua Porque é isso Que faz movimentar É resenha É recebido E eu adoro Então muito obrigada A todo mundo Que mandou alguma coisinha Apareceu aqui Se não apareceu Mês que vem Aparece Não esquece De deixar o seu like E me conta aqui embaixo Qual produto daqui Você mais gostou E tem curiosidade de usar Me conta que eu quero saber Não esquece do like E se inscrever no canal Se você não é inscrito E é claro Também me segue Nas outras redes sociais Um beijo E até o próximo vídeo Tchau